Falta um pouquinho ainda pra voltar o time da Marines Joga tudo pra cima do Kiaia que tenta ser um herói Ele vai aguentando muito Não tem onda de Minions, tá chegando só agora O Kiaia foi eliminado O Buff do Oceão elimina esse Orne Vem chegando os Minions A top vem chegando com tudo Morreu todo mundo O Takah, 2, garante um abate Mas será que eu sou o Nexus? Falta bater no Nexus Tá muito detonado O Mark não consegue finalizar o jogo A Marines está vindo